Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Hélio Menaguso, os feirantes desempenham um papel fundamental na economia, contribuindo de diversas maneiras para o desenvolvimento local e regional. Suas atividades têm um impacto significativo no comércio, na agricultura, no emprego e na sustentabilidade. A presença de feiras e feirantes cria oportunidades de trabalho para um grande número de pessoas, desde agricultores que produzem os produtos até os próprios vendedores que comercializam os produtos nas feiras, reduzindo o desemprego e gerando renda para as comunidades locais. Feiras muitas vezes destacam produtos locais e agrícolas, incentivando a produção e o consumo de alimentos cultivados regionalmente. Isso pode fortalecer a economia agrícola local, apoiar os agricultores locais e promover práticas agrícolas sustentáveis. Proporciona um espaço para pequenos produtores e artesãos venderem seus produtos diretamente aos consumidores, fortalecendo o comércio local e promovendo a diversidade de produtos disponíveis na região. As feiras são pontos de encontro onde a comunidade local pode se reunir, interagir e fortalecer os laços sociais, criando um senso de coesão comunitária, fortalecendo os laços entre os residentes locais. Muitas feiras apresentam produtos e artesanatos tradicionais, contribuindo para a preservação das culturas locais, além de atrair turismo cultural, gerando receita adicional para a região. Também oferecem oportunidade para empreendedores e pequenas empresas testarem seus produtos e modelos de negócios com o público real antes de investirem em canais de distribuição maiores. Feiras incentivam a compra de produtos frescos e sazonais, o que pôde reduzir a necessidade de transporte de longa distância e a pegada de carbono associada, alinhando princípios da economia circular, que valoriza a sustentabilidade e a eficiência, e adicionar diversidade à economia local, oferecendo uma variedade de produtos e serviços que podem não estar disponíveis em outros lugares. Feiras bem conhecidas e populares podem atrair turistas de outras regiões, injetando dinheiro na economia local por meio de gastos com hospedagem, alimentação e outros serviços. Os feirantes desempenham um papel vital na promoção do desenvolvimento econômico sustentável, na preservação cultural e no fortalecimento das comunidades locais, com impacto positivo em várias dimensões da economia e da sociedade. Estamos transcendendo. Gratidão.